É mais tranquilo que os anteriores, mas vamos verificar aqui porque tem algumas novidades. Por exemplo, quando eu olho a minha função, a raiz quadrada de t² menos 2t⁴. Observando os dois membros aqui, eu percebo que todos os dois têm em comum o t, correto? Eu posso colocar o t em evidência. Então vamos fazer isso primeiro antes e começar a resolver a integral. Não pode tirar, porque é menos. Se fosse vezes, poderia. Mas é justamente isso que eu vou fazer. Vou arrumar um jeito de tirar. Porque eu posso colocar em evidência o t com o menor expoente. Qual é o t de menor expoente? Eu ponho t ao quadrado. Vezes, que agora é vezes. t² dividido por t² é quanto? 1 menos 2t⁴ dividido por t². Com isso, agora é vezes, respondendo o que o Renan perguntou, agora eu posso trair um pedaço. Eu vou colocar com a integral, mais quadrada, t², t. Raiz quadrada de 1 menos 2t² dt. Agora que lá eu consigo, porque tem um menos aqui. Aqui eu já cheguei onde eu precisava para resolver. Eu só vou reescrever isso aqui mudando só o t de lugar. 2 vezes 3, 3 vezes 2, não é a mesma coisa? Então, t vezes a raiz ou a raiz vezes t vai continuar sendo menos 2, correto? Raiz quadrada de 1 menos 2t² vezes t dt. Tudo bem. Agora, eu vou escolher, pelo menos a substituição, quem vai ser o u. Lógico, o u vai ser quem? 1 menos 2t². u, portanto, é 1 menos 2t². Derivada de u é 1, do u. Derivada de 1 é 0. Derivada de menos 2t² é quanto? 4. Menos 4t. t dt. Beleza. Agora, aonde tiver 1 menos 2t², eu vou por u. e aonde tiver t dt, ou, mas não está escrito t dt aqui, por causa do menos 4. O que eu faço com esse menos 4? Vocês já sabem. Passo para o outro menos o quê? Dividir. Então, na verdade, vai ficar menos 1 quarto du, ou menos du sobre 4, igual a t dt, correto? Então, aí, vou fazer as substituições. Negrau de raiz quadrada de quem? De u, e no lugar de t dt, menos 1 quarto du. vezes, menos 1 quarto du. Se quem quiser colocar o parênteses aqui, ponto. Como menos 1 quarto é número, eu já estaria. Então, vai ficar menos 1 quarto aqui fora. Integral aqui, eu já tenho que escrever em forma de quê? Potência. E agora é fácil. É só fazer a integral desse valor aqui. Quanto que vai dar a integral ali? U elevado é quanto? Quanto? 3 meios sobre 3 meios, mais 5. Então, professor, por que era 3 meios? O que eu tenho que fazer com o expoente aqui? Meio mais 1. Tiro o mínimo é 2. 1 mais 2, 3 meios. Então, o que eu faço com essa fração aqui? Eu converto ela aqui na frente, multiplicando. Vai ficar menos 1 quarto, vezes quanto? 2 terços de 1 elevado a 3 meios, mais 6. Agora, para dar a resposta final, além de voltar o U, quem é o U mesmo? 1 menos 2, 3 quadrados. Eu vou multiplicar aqui. Dá para simplificar, não é? Dá para simplificar 2 e fica? menos 1, vezes 1, menos 1, menos 1, 2 vezes 3, 6. E o U é? 1 menos 2D. Então, o quadrado elevado a 3 meios, mais 6. Essa é a resposta. Tá bom? Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.